Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os conjuntos masculinos. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal meio por alto, inclusive falei que ele tá aí nas tendências pra primavera e verão 2020. Na verdade ele já veio aí na primavera passada, no verão passado, no outono, no inverno, ele sobreviveu isso tudo e chegou aqui de novo na primavera e no verão 2020. E aí eu quero falar um pouco sobre ele, bora trocar uma ideia aí, beleza? É o seguinte, eu fui em algumas lojas de departamento, dei uma olhada, então vou mostrar os looks, vou mostrar os preços e aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vão estar os links das lojas pra você comprar. Então se você quiser comprar alguma dessas peças, eu já deixei tudo mastigado aqui pra você, é só clicar no link e você vai cair direto lá, beleza? Se você não mora perto, tem muita gente que às vezes fala, ah tchau, aqui na minha cidade não tem essa loja aí que você tá falando e tal. Então resolvi esse problema colocando os links aqui embaixo. Se na sua cidade não tem, é só você comprar aqui por uma dessas lojas, todas elas são confiáveis. E aí vamos lá, o primeiro look que eu separei aqui é o seguinte, é como a gente ainda tá saindo do inverno, eu vou começar com esse aqui que foi um conjunto de moletom, mas é com bermuda. Esse aqui é pra galera que mora aqui no Rio de Janeiro, né, dá pra usar esse de bermuda. dependendo de onde você mora, você não vai conseguir usar esse tipo de conjunto aqui, porque é frio demais. Mas aqui no Rio dá pra usar de boa. E cara, curti demais, dá uma olhada, ele é nessa cor salmão, e aí, sabe, meio tom paustel é ótimo, né? Meio tom pastel, meio não, ele é tom pastel, e olha como ficou legal esse casaco de capuz, e aí ele tem aquele bolso canguru na frente, cara, curti demais com essa bermuda. Eles estavam próximos, assim, né, na loja, então não sei como vai estar nas lojas que vocês forem procurar aí, mas eles estavam bem um perto do outro, então dava pra sacar ali que era um conjunto. Gostei demais. E aí, o próximo conjunto que eu quero mostrar aqui pra vocês é um que é de bermuda e camisa. Eu até mostrei esse look aqui no vídeo de tendências primavera e verão 2020 na prática. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, falei sobre outras tendências e onde você encontrar valor, tá tudo aqui na descrição, tá tudo lá naquele vídeo que tá aqui na descrição do vídeo. E aí eu separei esse daqui, que é essa camiseta de botão, e ela é de manga curta, e com esse short aqui. Cara, eu gostei demais. Ele é um dark floral, assim, verão, 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 é complicado usar ele durante o dia, porque, né, é muito quente, dark floral, não flui muito. Mas, dependendo agora, ainda na primavera, ou num dia de verão à noite, mesmo sendo cor bem escura, vai ficar legal e não vai ficar, sabe, aquela, dá aquele sentimento de caraca, que calor, uma cor muito forte. Vai ficar legal. E eu gostei demais desse conjunto aqui. O próximo que eu quero separar aqui foi esse, que já é de bermuda e camisa de manga comprida. Galera, gostei demais. Listra tá em alta e tendência agora pra primavera e verão também. E olha esse daqui como que ficou legal, também com fundo escuro, como eu falei, como o outro, né, meio complicado você usar durante o dia, ainda mais que é de manga comprida, vai depender muito de onde você tá. Mas, de repente, um dia à noite, você consegue usar esse aqui. Cara, eu me amarrei demais nesse modelo aqui. Tem um outro que eu separei aqui, que ele é uma bermuda e um casaco, cara. E o casaco dele é um casaco estilo corta-vento, sabe? Cara, me amarrei demais. E aí, já é o que eu quero falar, é o seguinte. Já não é aquele conjunto, sabe, cor, mesma cor, mesma estampa, não. Ele é um conjunto que tem o mesmo estilo de designer. Eu falei isso aqui já no canal. Ele, você tá vendo, ó, a bermuda tem o azul e o branco e o casaco. Tem o azul e o branco num detalhe diferente e tem esse tom pastel aí, esse rosa, que nem tem na bermuda. Mas dá uma olhada como que ficou legal, sabe? Mais na mesma pegada ali. Inclusive, esse casaco aqui, desse conjunto, ele é corta-vento. Galera, esse conjunto aqui é irado demais. Nesse dia eu tava com esse tênis aí, que é um Nike Air Force. E olha como é que ficou legal. Inclusive, vou deixar aqui também o link se você quer encontrar aí. Às vezes vocês me perguntam onde encontrar tênis da Nike online, lojas confiáveis. Então, vou deixar o link desse tênis aqui também na descrição do vídeo. Cara, de todos esses que eu mostrei aqui nesse vídeo, o que eu mais curti foi esse último com esse corta-vento. Esse look ficou muito irado. E corta-vento é aquilo, né? Dá pra você usar numa trilha, dá pra você usar pra ir treinar. Que é um casaco que tem uma pegada esportiva, mas dá pra você usar ele como casual e como esportivo. Vai depender ali do contexto do restante do seu look. Galera, gostei demais. Me diz aqui nos comentários qual desses looks aqui você mais curtiu. Se você já tem alguma dessas peças. E aí, dependendo de quando você esteja vendo, pode ir lá na Renner que você vai encontrar todos esses conjuntos por lá. Inclusive, mas se você não mora perto, vai aqui nos links que eu deixei todos eles separados aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no YouTube ou lá no Instagram. Tchau!